Informação dada em primeira mão pelo Ramiro Ruxa, hoje aqui no Inchias, da seguinte situação. O Alário, o Lucas Alário, atacante colorado, que era dúvida para o jogo contra o Juventude, deve mesmo ficar de fora. Isso porque ele aproveitou os dois dias de folga e fez uma limpeza de menisco, que a gente chamava antigamente de infiltração, modernizado, mas isso evita que ele tenha que passar por um procedimento mais invasivo, mais complexo, com artroscopia no joelho. Ele fez essa raspagem, essa limpeza no menisco, trabalha com ácido alurônico, enfim, tratamento médico mais simplificado, mas que obriga que ele fique uma semana, pelo menos, com o mínimo de impacto possível para não agravar e não gerar nenhum tipo de problema na recuperação. Então o Alário não deve ficar à disposição, o que me deixa a sensação de que o Inter vai fortalecer tudo o que puder para que o Ener Valencia esteja em campo. O Inter precisa do Ener, não tem o Alário. Fiquemos de olho no que deve ocorrer ao longo da semana. Valeu?